Meus queridos amigos, precisamos falar sobre o Gohan Beast de novo, dessa vez nessa formação. Usando os dois LF e esse Gohan Free to Play aqui. O objetivo desse é ser derrotado na luta. Quando isso acontecer, ele vai aumentar o dano dos dois Gohan Beast e aumentar em um a velocidade deles comprarem as cartas. Nova formação Sayajin, com Vegeta Ultra, Goku Criança, Vegeta Evo e o Goku Kaioken. Vegeta Começou daquele jeito, tirando a esquiva e a vantagem do ataque é dele. Por enquanto nada pode pará-lo. Mesmo com desvantagem de cores, o dano é muito bom. Nós vamos apanhar muito primeiro, meus amigos, antes de fazer o combo. Olha o Vegeta com vantagem de cores. Usando especial skill, cancela a Cover Change. Dois Buffs de Zenkai ajuda a segurar o dano. Fiz de propósito. Como ele é roxo, eu vou mudar para o Gohan Amarelo. Vou deixar ele atacar. Nessa altura ele já tem o Rising. Vocês podem observar lá que a Unique Gauge do Goku Criança já está quase cheia. Vocês podem ver que ele sabe jogar. A equipe dele é forte. Veditão dispensa comentários. Agora nós temos a velocidade extra do Gohan Amarelo, tá? Tirei a esquiva dele. Que eu transformei com a Gauge cheia. Eu cancelo o Coverture em especial, porque ele me atacou bastante. Olha a velocidade das cartas indo. Já fez o especial move. Tem o dano extra do Gohan Amarelo que foi derrotado. Usei especial skill para puxar o especial move. Recuperar o Kiwi e ver o que ele ia fazer. Ele vai me acertar com essa Ultimate. Lembre-se que eu tenho dois bônus de Zenkai, meus queridos amigos. É por isso mesmo que eu estou mostrando essa partida para vocês. Porque ele resistiu. Pronto, dois já furam. Só falta um. Usei a main para ver o que ele ia fazer. Veio direto. Vou fazer. Vocês viram? Que ele me atacou direitinho. Jogou como se deve jogar. Na primeira oportunidade de contra-ataque. Com os dois personagens apenas. E os buffs do Gohan Amarelo eu fiz LF. Vamos enfrentar mais um Vegito Ultra. Aqui você pode falar. Pô Rodolfo, mas o Zenkai do Instinto Superior é level 4. Mas a formação dele está certa. Assista a partida aí. Assista. Você não vai se arrepender não. O começo é dele. Usou Especial Skill. Eu tô em seguida. E aí E aí Eu estou em seguida. E aí minha chance de contratar que vou combinar com especial movie boom E aí 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 pronto veditão entrou e tirou minha esquina é a primeira vez que ele entra na luta fez rising cancelei os buffs mudei para esse gohan ele vai voltar à vida o gohan vermelho cancela banca de efeito de quem faz rising a habilidade do vedito não vai funcionar o gohan bicho vai ter o seu endur se ativado do mesmo jeito ele vai continuar na luta olha só olha só o goku e o frisa dele com a vida cheia junto com o vedito olha como os outros dois personagens do banco estão com a vida cheia tá vendo lá pronto só fiquei com o gohan vermelho ó ó ó o raiz não tá selado olha o dano nem transformei nem transformei e saiu da luta agora transformei tirei a esquiva dele e paguei com a mesma voeda vedito o especial move na mão mas tá selado raisin tá selado aí ele é fobo olha o dano estão vendo o raisin ali nem vou usar nem vou usar meus amigos aí vamos jogar agora contra o goku e o frisa com bastante estrela em line age of evil junto com o vedito evo e o goku caiu quem essa vez nós temos o começo ele tem vantagem de coisa agora o dano é neutro o dano é neutro ele correu joga bem também o o o o o o Gohan saiu da luta. Agora nossos personagens estão rápidos. É, perdi o Rising nessa luta. Transformei para ter neutralidade de cores. Ele tem dois azuis. Não é? Não. 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 Seguindo. o especial skill vai me dar dano neutro as cartas vêm muito rápido o que é melhor ó um já foi em não fiz mais em rush eu perdi o meu e ele tinha um personagem revive tão veloz de novo a nossa galo gentil aqui eu eu errei o combo esse frizz é estrelado em tem muito bônus de zen kai é line age of evil mais um saiu da partida tem o rising e os dois personagens estão em pé na partida o selo meus strikes fiz o rising é mas a luta não acabou ele vai acertar é um contra um meus amigos eu estou em posição de fazer o legendary finis e leu for feet e a última batalha é contra a nova formação e o universo rip também com o vedita e o goku com kai o ken aumentado dessa vez o começo é nosso esse gohan cancela cover change no começo da batalha estou atacando o vedita com desvantagem de cores a chance dele me contra-atacar cover change ativado vou combinar com o especial move mesmo sendo contra o 17 vamos restaurar um pouquinho da vida dele e ajudar a encher a gauge sem problema não vamos segurar o gohan amarelo mais um pouquinho na luta é só fazer o raiz em aqui e aí me contra-atacou várias vezes na primeira brecha que eu fiz o rising acabei tirando o personagem dele e já estou com vantagem na luta porque além dos dois gohan estarem com a vida cheia eu tenho o gohan amarelo e aí e aí Tchau, tchau. Vai usar o ultimate, ele comprou com a especial skill. Tô com dano neutro, olha o estrago no 17. Olha a velocidade com que as cartas vêm. Tchau. 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 Tenho aqui mais uma chance de fazer Legendary Finish. E acabou a luta. Meus amigos, obrigado pela atenção. Vejo vocês nos próximos vídeos. Salve!